Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do Unite pela Cultura. Comigo esta noite tem a Inês e tem a obrigadíssima. Obrigada, eu tenho muita honra, tenho mesmo muita honra em estar aqui. Obviamente por razões pessoais, sou cantora, por isso tinha que estar aqui. Este já é uma cantora que faz parte do culto antigo da cultura portuguesa e tem agora também participar do programa Autogueda Arnal. Verdade, verdade, sim senhor. Tentamos levar, sobretudo nesta fase que é tão complicada para todos, tentar levar alguma alegria às pessoas em casa, acho que é muito importante. E depois também é interessante para nós, enquanto artistas, estarmos ativos e estarmos a trabalhar no meio, que é aquilo que nos apaixona. Mas também dar palco a novos talentos e até a talentos que já tinham alguma carreira, mas que precisam daquele boost para continuar a perseguir os seus sonhos. Tem sido muito giro. Sim, deve ser interessante até porque a Inês ganhamos uma chuva de estrelas, não é? Sim. Portanto agora estar no lado do júri, é uma experiência... Sim, mas eu acho que gosto mais de estar no lado concorrente porque é uma grande responsabilidade estarmos a castrar ou não os sonhos e os anseios daquelas pessoas que vão ali para mostrar o seu talento, aquilo que realmente gostam de fazer e acabam por olhar para nós como uma hipótese de poderem perseguir o seu sonho. E às vezes não é isso que acontece, mas é mesmo assim, a vida é mesmo assim. É uma... dá para se rever? Mas eu acho importante que as pessoas saibam que o não ganharem um concurso ou não conseguirem aquilo que desejavam para aquele momento, não quer dizer que depois que não venham a conseguir mais tarde. Acho que tudo faz parte da experiência e do caminho e tudo se conjuga e tudo se orienta quando assim tem que ser. Inês, são agora 26 anos de carreira, não é? Eu não sei se são 26 ou 27, confesso. Confesso que não sei. Eu comecei em 95 ou 94, não sei. Estamos em 2021 a fazer as contas. Mas portanto em 2020, a acumulação dos 25 anos de carreira... 26, 27, sim, por aí. Sim. E que frequente vem esta pandemia? Afetou, como é óbvio, todos os artistas? Sim. Como é que foi? Eu não sou nada fatalista. Eu acho que as coisas acontecem e temos que as contornar e temos que saber arranjar outras formas de seguir caminho. Eu não sou nada fatalista. Obviamente que o que me apaixona é estar em palco, mas não sendo possível, vamos aguardar que seja, vamos aguardar o momento e vamos fazer outras coisas, até aproveitar para fazer formação, para ganhar novas experiências, conhecer novas coisas que temos dentro de nós e que às vezes não temos tempo para nos dedicar a. Por isso, eu não sou fatalista. Claro que entendo que as pessoas estão a passar um mau bocado. Eu também gostaria de estar em palco, mas não sendo possível, chegará o momento. Agora é o momento de nos resguardarmos e fazermos o possível todos, não só para ultrapassar esta pandemia, mas também para olhar para o nosso lado e ajudar quem está ao nosso lado e precisa. Podemos sempre dar qualquer coisa de nós. Sempre. Nem que seja uma palavra. Por isso, acho que não sou nada fatalista. Acho que tudo se vai endireitar. Mas sempre saudades daquelas boetas de uma amiga, de estar em palco? Eu tive a sorte de estar ainda agora no palco do Outogether Now. Vai haver uma surpresa, por isso acabei de fazer uma performance em palco, um palco que é gigante. E também foi bom dar a palco. Foi ótimo. Eu adoro. É o meu habitat. E para mim é uma coisa muito natural. Portanto, acaba por acontecer tudo de forma natural. Mas foi muito bom. Até estar a cantar para os meus colegas. Pessoas que estão também a passar esta fase menos feliz, mas foi um momento de partilho muito bonito. Eu gostei muito. Esta iniciativa tem também este objetivo de ajudar a União Audiovisual. Não se proporcionou ainda, mas espero que venha a acontecer. Já me disponibilizei várias vezes para ajudar na recolha de alimentos, tanto em Lisboa como em Coimbra. E também fiz uma ponte entre a União Audiovisual e o Bruno Nogueira para que ele pudesse sangriar no como é que o bicho mexe, do qual sou fã. E que também tem tido muito lugar, não só de entretenimento, mas também de dar a voz a pessoas que precisam de ser ouvidas, de fazer a ponte para que se pudesse fazer uma angarição para a União Audiovisual. Portanto, nos pequenos passos, aquilo que eu disse há pouco, há sempre alguma coisa que podemos fazer. E nos pequenos passos que eu posso dar, eu vou estar junto com a União. Claro que sim. Unidos. Muito bem. Sentes que esta crise acabou por também fazer com que a cultura se tornasse mais digital e, de certa forma, talvez até mais acessível a todos os públicos? Eu acho que a cultura, dependendo de, mas as artes performativas e a música são para ser vividas presencialmente, eu acho. Mas é sempre possível, já que quando não há a solução, solucionado está. Arranjamos sempre uma maneira. E se não podemos estar presencialmente, acho que é possível vivê-la assim digitalmente. Percebeu-se que dá para fazer imensas coisas. É momento de ser criativo. Eu acho que as dificuldades dão-nos sempre oportunidades de ser criativos e de reinventarmos. E acabamos por criar coisas que não existiam e que vão ser surpreendentes. E acho que é possível criar conteúdos, ainda assim, artísticos, mais digitalmente. Mas eu acho que a arte é para viver presencialmente, em conjunto, olho no olho. Muito bem. E falamos de ato, falamos também não só daqueles que estão em palco, mas de todos os técnicos, os produtores, todas as pessoas que são necessárias para que tudo aconteça. O espetáculo continua. Eu acho que a mensagem agora é um pouco tardia, porque eu acho que é tardia, apesar de, obviamente, que é possível sempre fazê-lo. Mas eu acho que é importante não ter os hobbies todos na mesma cesta. Acho que nós devemos sempre ser ambivalentes e fazer várias coisas. Tudo bem que é importante que nos especializemos numa, mas ter sempre aquele malabarismo de poder ir para a direita ou para a esquerda, se a vida assim nos pedir. Focar-nos apenas numa coisa e achar que é isso que nos vai dar sempre o nosso ganha-pão. Está provado que, muitas vezes, pode não correr bem. Portanto, eu peço que se reinventem. Todos nós temos hobbies que gostamos e que podemos tentar. Eu, por exemplo, gosto imenso, não estou a dizer que faço disso vida, não faço, mas gosto imenso de gastronomia, gosto de denoturismo. Fiz cursos de, ainda, fiz ainda agora um curso de denoturismo. Portanto, há sempre para fazer... Já cá tinha estado e tenho. Claro que sim, gosto muito, gosto muito. Mas é uma coisa que eu fiz durante a pandemia, foi fazer formações. E acho que podemos fazer formações e depois tentar criar outras formas de subsistência. Tem que ser. Não se pode estar à espera. Não se pode estar à espera que as coisas venham a ter ao nosso colo. Temos que ir atrás delas, isso sem dúvida. E que o Ministério da Cultura nos apoie porque está a falhar-nos redondamente. E um país sem cultura é um país cheio de identidade, por isso... Exatamente, ainda há pouco falámos sobre isso. Que sentes que, da parte das formas institucionais, o apoio não mexe? Eu, felizmente, não necessitei dele e não tive de contacto direto com essa necessidade. Mas sei que não está a chegar e quando chega é residual e que não resolve qualquer tipo de problema. E as pessoas estão a passar problemas graves, inclusive é de fome, endividamento e sei que não está a chegar. Portanto, é preciso que se faça algo urso, fazer algo urso. Hoje, vamos ver o que é que acontece. E de certa forma também vem-se demonstrar a prejuíza deste setor de temperatura. Sim. Um setor que vive muito por recibos verdes. Sim, muito precário, extremamente precário, sim. E que é muito complicado também para poder fazer o tal de pé de meia que é importante ter. Mas o nosso sistema fiscal não nos permite muitas vezes ter esse pé de meia. Portanto, quando as pessoas dizem, ah, não fiz um pé de meia, muitas vezes não é possível fazer um pé de meia. Porque a nível fiscal é tão pesado para nós que aquilo que temos que pagar ao Estado acaba por não nos permitir depois ter esse valor que nos pode ajudar nestas fases mais complicadas. Por isso é que eu digo que convém fazer outras coisas sempre. Exatamente. Inês, ia-te lançar aquele desafio. Sim. Se quiseres da nossa entrevista, gostaríamos muito de dar esta entrevista com uma música tua. Uma daquelas que tu gostas. Ai, é uma música minha. E que nos gostasse de ter. O sal das minhas lágrimas De amor criou o mar Que existe entre nós dois Para nos unir e separar Pudesse eu te dizer A dor que dói dentro de mim Que amei meu coração Nesta paixão que não tem fim A ausência tão cruel Saudade tão fatal Saudades do Brasil em Portugal Meu bem Sempre que ouvires um lamento Crescer desolador na voz do vento Sou eu em solidão Pensando em ti Chorando todo o tempo Que perdi Inês, fantástico. Obrigadíssimo. E obrigado também pelas tuas palavras de incentivo E também pelo teu exemplo no fundo As disponibilidades desta forma para ajudar A união audiovisual e o meio artístico Nesta fase que acaba também por de certa forma acabar de unir Sim, eu acho que a nota final é realmente nós nos entre ajudarmos Podemos sempre ajudar de alguma forma Não ficarmos fechados nos nossos problemas Perceber que perspectivar Há sempre alguém com mais dificuldades E dá sempre para dar a mão Acho que é importante Obrigado Obrigado Nós vamos continuar com mais Nos vemos nas próximas avanças Às vezes Às vezes Tchau 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 Tchau